Música Viemos até a cidade de Suzana mostrar uma inauguração muito badalada, que é uma loja de bebê, a Nobre Bebê. Já ouviu falar? Não? Vai ouvir falar muito. E você vai conferir tudinho agora. Música Eis-me aqui com eles, com essa cara de alegria, um momento feliz para essa família hoje. A Elaine, a Giulia e o Patrick, que estão inaugurando aqui na cidade de Suzano a Nobre Bebê. Eu quero começar pela Elaine, que eu sei que era um sonho seu há muitos anos, né? De ter uma loja infantil. Como que começou esse sonho, Elaine? É, na verdade eu sempre almejei ter uma loja de confecções infantis e também de imóveis, né? E hoje realizei esse sonho. Estamos aqui na cidade de Suzano com vários fornecedores, Quattro, Hermatic, que é só nós que vamos ter aqui na cidade. Vai ter exclusividade então com essas lojas? Com certeza. Coisas exclusivas e sempre procurar novidades. O nosso diferencial, além dos produtos, são o atendimento também com excelência. Maravilha! A filha também está aqui, muito feliz. A gente sabe que você vivenciou, participou desse sonho da sua mãe e tem dedo seu também aqui nessa loja, né? Ah, eu ajudei quase tudo, né? A gente sempre, uma pedindo a opinião da outra, para ver se ficava bom, o que a outra achava. Patrick também, que é namorado da Júlia, participando desse momento. Conta um pouquinho. O que você pode falar desse dia de hoje, cara? Ah, é um momento muito feliz para todos nós. Eu que estou sempre aqui com eles. No momento que a Elaine me apresentou o projeto de entrar com uma loja e que, para trabalhar com isso, e eu sabia que ia ser algo grandioso, porque tudo que a Elaine coloca à mão é grandioso, entendeu? Na família dela, com o marido dela, o casamento dela, com a família dela, ela sempre apoiou em tudo. E eu sabia que essa loja ia ficar fantástica. Olha só, eu estou achando que ele já conquistou, o G1 já te conquistou, Elaine. Fala bem, gosta bastante de ti, né? Não, ele não está puxando o saco, que é algo assim, né? Ajuda bastante no dia a dia? Ajuda bastante. Ele está me ajudando bastante, porque foi bastante corrido esses dias, para nós preparar a loja e deixar tudo prontinho, né? Eu acho que é um momento oportuno para você olhar para a câmera e convidar essas futuras mamães a vir conhecer a Nobre Bebê. Mamães, venha para a Nobre Bebê, tem muita coisa legal, é um sonho que vai ser realizado. Olha, agora com a designer de interiores, Karina Lapesaki, eu vou conversar uma coisa para você. Gostei demais dessa loja, cada pedacinho dela, cada canto, tem uma coisa que de repente nos abraça. Sabe o que você sente, aconchegado? E olha que eu nem tenho filho, Karina. Eu acho que todo mundo que vier conhecer essa loja vai querer ter filho daqui para frente. Com certeza. Já ouvi vários comentários, o pessoal, ai, quero ter um bebezinho de novo, só para fazer a decoração, comprar uma roupinha. Foi bastante emocionante fazer parte desse projeto, eu gostei bastante. Foi um desafio, na verdade, porque eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos, né? Mas assim, é desenvolver esses espaços aconchegantes para parecer quartinhos de criança mesmo, de bebê. Então, cada espaço desenvolvido, ele foi feito para parecer um ambiente da casa. Então, quando a pessoa vem para fazer a compra, ela vai se identificar com o espaço dela, já vai se sentir em casa. Vamos falar desse daqui? Eu achei esse quarto tão bonito, uns tons sóbrios, pastel, é uma coisa mais ou menos assim, que transparece tanto o masculino quanto o feminino, agrada todos os gostos. Exatamente. No projeto, eu tentei colocar um quarto de cada tipo. Então, assim, um bem rosinha, feminino, tradicional, um mais neutro, que serve menino, menina. É, porque tem pai e mãe que deixa para descobrir o sexo da criança depois. Exatamente. Então, assim, aí não vai ter problema. Ele pode fazer o enxobal completo, né? Esse aqui foi o neutro e clássico, mas tem rosinha, tem azul, tem o amarelo aqui de fundo, também já é uma linha mais contemporânea, mais moderno. Então, para representar todos os estilos dentro do mesmo espaço e para a pessoa sentir o que ela gosta, né? É diferente de uma loja de imóveis convencionais, né? Estou com as amigas aqui, a Maristela e a Naldir, que vieram prestigiar as amigas. Eu queria que você falasse da sua impressão, o que achou da loja? Nossa, eu achei encantadora e a cidade merece o bom gosto da Elane. Achei super refinado, a decoração está perfeita, tudo lindo, lindo. O que me chamou a atenção foi o atendimento, a recepção. As meninas, a Elane e a Júlia, estão de parabéns, porque são muito atenciosas. Vocês que não conhecem nenhum espaço de bebê aqui no alto do Tietê, venham conhecer a Nobre Bebê, que é tudo maravilhoso. As mercadorias são de ótimas qualidades, o preço é maravilhoso. Eu quero falar os parabéns para minha tia Elane, para minha prima Júlia. A loja ficou linda, é impressionante ver tanta coisa linda. Eu ainda não sou mamãe, mas o dia que eu for ser mamãe, eu vou vir comprar aqui, com certeza. Meus parabéns, viu? É um sonho, isso daqui é um sonho. E agora eu aqui com o Rafael da Fênix, a agência que deu um up na inauguração disso tudo, na ajuda da escolha do nome. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho, mãe e filha da criação, como que foi tudo isso? Eu já vou ter que primeiramente te contratar, porque você está bom no marketing, sabe até o slogan já da empresa. Anderson, vou falar para você, a energia delas é fantástica. Nós já acompanhamos o trabalho delas desde o início, acompanhamos desde o início, desde que a ideia surgiu, desde quando elas pegaram o ponto, e elas chegaram com uma energia totalmente diferente, não só da loja, mas do que a gente vê hoje no mercado, realmente com aquela veia de empreendedor. Querendo trazer uma coisa nova para a Suzana. Não só para a Suzana, mas para todo o Alto Tietê, elas vieram realmente com gás de que não tem igual. Ai, a loja está maravilhosa, me surpreende, a Elayne está de parabéns. Muito linda, cada detalhe está tudo fofinho, maravilhoso, está muito especial. E eu sei que ela e minha tia sempre sonharam com ter uma loja de bebê, né? Eu achei muito incrível, muito linda. Olhando assim essa loja, nos mínimos detalhes você vê que tem um cuidado, né? É como se fosse para a filha dela, que é a Júlia. Eu acredito, exemplo, eu já estou pensando em trazer meu irmão aqui, para que quando a esposa dele ficar grávida, ele construa um quarto, do mesmo jeito do outro quarto que está lá dentro. Parabéns, Júlia, parabéns, Elayne. Estou muito feliz de estar prestigiando esse momento de vocês. Estou muito feliz por estar aqui com a minha filha hoje. Estou muito feliz também de ter participado com ela nesse momento, com a foto dela de papel de parede da loja. O sonho dela é o meu sonho também. Eu estou muito feliz por ela, muito feliz mesmo. Deus é grandioso e presenteou ela com essa linda loja. Meus parabéns, que ela seja muito feliz. Deus é grandioso e presenteou ela com a sua filha.